Fala meu povo, beleza? Olha aqui de novo o Luciano Matos na área Vídeo bastante importante, principalmente para os meus seguidores aqui da Bahia Previsão de muitos concursos aqui para a Bahia Então quem tem interesse em ser servidor público, sente aí, preste atenção neste vídeo Que eu vou falar a previsão de vários cargos, vários editais previstos para agora 2019 Antes de eu ter essa conversa com você, clique no gostei e se inscreva no canal que é de graça Não chega boleto na sua casa, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19 É um concurseiro iniciante e não sabe o que estudar? Me peça um cronograma de estudos através desse e-mail aqui, canal Luciano Matos arroba hotmail.com Lembrando que você tem desconto aí na compra de material de estudos no Monster Concursos Basta digitar tudo junto esse cupom de desconto que aparece aqui, Luciano Matos 10 Corra antes que expira aí Então vamos lá, sem ladainha, sem churumelas Previsão aí para agora 2019 PM da Bahia, tanto soldado quanto para o cargo de oficial Tudo indica que vai sair, segundo o governador E a necessidade também é grande Alba Assembleia Legislativa da Bahia Provavelmente irão reabrir as inscrições Porque o concurso está suspenso Então para quem perdeu o prazo, uma maravilha Lembrando que nível médio aí para policial legislativo Com a remuneração aí razoável Tribunal de Contas do Estado Ministério Público para técnico e analista Saeb, né? Que é a Secretaria de Administração do Estado da Bahia Provavelmente cargos administrativos ali Secretaria da Fazenda Secretaria da Saúde também, né? E Secretaria de Administração Penitenciária Para o cargo aí de agente penitenciário Muito tempo que teve este concurso, né? Provavelmente sairá agora em 2019 Tem previsão também para a Gerba Para o Detran Para o IPAC Para a Uneb E outras universidades estaduais aí Para a Embasa E tudo indica também para a Polícia Civil da Bahia Já que o último concurso aí Tem vagas sobrando, né? Com mil vagas previstas E só teve aprovação aí de pouco mais de 300 pessoas Então já tem previsão orçamentária Tem tudo, né? Tudo indica que pode sair também agora Neste ano de 2019 E o governador afirmou na época, né? No ano passado aí na época de campanha Que tem previsão sim de um novo concurso aí Para a Polícia Civil da Bahia A fonte dessas informações Professor Gil Silvio Pena Professor de Matemática Professor de Cursinho Desenrolado todo Tem um canal no YouTube O link do canal dele está aqui abaixo na descrição Clique aí e entre no canal dele Comente lá no último vídeo Vim por Luciano Matos Ele é um cara desenrolado aí Sempre está falando Novidades sobre concurso público Principalmente aqui da Bahia Então se este vídeo foi útil para você Compartilhe aí no seu grupo de estudos Forte abraço Tamo junto E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri